Música Quem aprendeu a levantar a mão aqui, um terço da plateia vai levantar a mão, mais ou menos tem dado essa média. Estou seriamente pensando em concorrer com o Ministério da Educação, com a cultura da educação melhor, para ver quem que merece os bônus, os salários, as pessoas que são gastas em Brasília com a educação. Acho que eu teria direito um pouquinho disso também, porque efetivamente nós não só estamos educando, entretendo, educando, como também estamos evitando que saiam dólares preciosos na exportação de cultura alienígena, que chega por aqui, meio facilmente, e às vezes se introduz na massa cultura também, na massa criançada. Mas esse é outro papo, é outro papo político, não é o caso. Esqueçam isso que falei agora na última frase. Eu queria falar mais sobre um produto novo, novo, mas parece que todo mundo já viu. Porque todo mundo já viu mesmo a Turna Mônica nos últimos 52 anos. Só que não viu desse jeito. Alguns de vocês talvez nem conheçam a nossa série de livros da MSP 50. Esse é o terceiro mundo que vai sair, desse livro, e foi uma maneira que nós criamos, ideia e edição do Silvio, do Guzman, que é onde convidamos os principais desenhistas brasileiros que trabalham no Brasil, no exterior, para redesenharem, recriarem a Turna Mônica à sua maneira. O seu desenho, o seu texto, como é que eles veem. E daí, para passar surpresa, o Miro, o Silvio, o pessoal da casa aqui, o eleitor do Leite, todos eles tinham uma belíssima lembrança, tinham a Mônica no seu inconsciente, no consciente, ou como parte da vida, uma parte da vida deles na hora do conhecimento da leitura. E vieram coisas maravilhosas. No primeiro livro, nós achamos que era aquele, primeiro e único. Mas daí, descobrimos que tinha muito mais gente boa, brasileira, até a maioria dos conhecimentos, trabalhando no exterior, às vezes, ou trabalhando aqui no Brasil, mas tinham alguns abandonado o quadrinho, até por algum motivo, e começaram a querer participar. E vieram, então, os candidatos, os escolhidos no segundo livro. E, para a nossa surpresa, havia gente para o terceiro livro, e para a nossa maior surpresa, tem gente para o quarto, para a gente resolver parar o pouquinho, viu? Agora, nós estamos abrindo caminho, talvez até mesmo, com esse pessoal, para outro projeto que eu não quero discutir muito aqui, porque aí não preciso convencer o Martins, que seria de graphic novels, com esse pessoal aqui. Tem gente que tem... Eu preciso transformar as graphic novels que a gente já falou lá em negócio, porque senão não se mantém. Nada se mantém sem que haja uma base, uma demanda que permita que se pague. Eu sou artista, mas não sou louco. Então, a gente não pode fazer coisa que não se pague, senão a gente vai desenhar no guardanapo do barco, como alguns colegas meus faziam, e eu, desde o início da minha carreira, decidi que eu não ia fazer isso. Está dando certo. O desenho é um papel bom. Um bom estúdio.